Babosa. Nome científico aloe arborescense. Essa variedade é a babosa que conhecemos como aloe vera, a qual possui inúmeras propriedades regeneradoras, curativas, humectantes, lubrificantes e nutritivas, chamada de a planta da saúde e da beleza. Seu porte é arbustivo, atingido de 5 cm a 3 m de altura. As folhas se apresentam dispostas em rosetas e são longas, carnosas e de cor verde azulada e com bordos denteados por espinhos agudos. Quando cortadas, as folhas revelam uma seiva transparente como gel. O florescimento da babosa se dá no inverno, despontando em florescências altas, eretas e muito vistosas, vermelhas ou laranjas, bastante atrativas para beija-flores e abelhas. É planta indispensável para farmácia viva, ou seja, aquelas que são cultivadas em casa a fim de funcionar como eficiente medicamento para questões cotidianas. Basta cortar um pedaço da carnuda folha, descascá-la, retirando toda a secreção amarelada, que é tóxica e aplicar a polpa pura sobre a pele, seja ferimento, seja em queimaduras, alergias ou simples hidratação. Essa planta deve ser retirada antes do sol nascer ou após o sol se pôr para fins medicinais.